Fala galerinha do ExplicaE, sejam muito bem-vindos a mais um SXP Resolve de Geografia. Eu sou o professor Tiago Tito, chegando dessa vez com uma questão do Enem em seu ano de 2020, na sua segunda aplicação. Vamos lá? Vejam só, cientistas do país estudam a interação entre a Antártica e a Amazônia. É difícil imaginar que a Antártica possa interferir no clima de um país tropical como o Brasil, mas a verdade é que o continente gelado influencia e é influenciado especialmente pelo que acontece na América do Sul, inclusive na Amazônia, causando secas na região e recebendo a poluição gerada ali. Então vejam só, a gente vai ter seca na região e recebe também poluições geradas na Amazônia, por conta das queimadas, que podem acabar chegando no continente gelado. Então veja que algo que acontece no Brasil acaba interferindo na Antártica e a Antártica também interfere na Amazônia. As interações citadas são o efeito de um processo atmosférico, gente, processo atmosférico, tá? Vai envolver a nossa atmosfera terrestre, marcada por alternativa A, equidade entre índices de refletividade superficial. Gente, a capacidade de refletir luz do Sol é chamada de albedo, né? Quanto mais clara a superfície, maior a capacidade de refletir, quanto mais escura a superfície, menor a capacidade de refletir luz do Sol. Equidade? Não. A Amazônia, superfície muito verde, né? Antártica ali, superfície bem branca por conta do gelo. Então a gente vai ter ali uma diferença muito grande. Não é a mesma capacidade. Aqui tá falando que é equidade, não existe uma equidade entre a Amazônia e a Antártida, tá bom? B, bloqueios de elevadas barreiras orográficas. Será que a gente vai ter aqui, então, uma barreira orográfica? O que é uma barreira orográfica? É uma barreira natural, uma montanha, um plano alto, que vai tá barrando a umidade. Então, ó, será que a gente tem uma barreira que impede a circulação atmosférica da Amazônia pra Antártica? Não. Não é uma barreira orográfica, tá? Que proporciona chuvas em uma região que vai tá impedindo essa circulação aqui entre a Amazônia, tá bom? E a Antártida, tá? Então, nada de bloqueio por conta de barreira natural. Alternativa C, prepoderância de correntes marinhas frias. A gente já vai eliminar essa daqui. Sabe por quê? Porque nós estamos falando de um processo atmosférico, tá bom? A gente tá falando aqui de hidrosfera, correntes marinhas na alternativa C. A gente já deixa essa pra lá, tá? Alternativa D, fluxos entre faixas de latitudes distintas. E a gente tem aqui o nosso gabarito, tá bom? Porque a gente tem aqui a alternativa D como alternativa correta. Galera, a gente tá falando de regiões distintas, tá bom? Enquanto a gente vai ter o território brasileiro com a Amazônia, né? Deixa eu pegar aqui, ó. Opa. A gente vai ter aqui o Brasil. Tá parecendo uma alface, né? Mas tudo bem. E a gente vai ter aqui, ó, o continente gelado, né? O nosso polo sul. O que a gente vai perceber, nesse caso, é que as latitudes, elas são distintas, elas são diferenciadas. Então, eu vou ter na região norte do Brasil, a floresta amazônica, que vai estar interferindo na Antártida, infelizmente, ou na Antártica, né? Com a poluição, tá bom? Então, a circulação atmosférica, ó, fluxos entre faixas de latitudes distintas. Então, o que é a latitude? A latitude é a distância de qualquer ponto em relação à linha do Equador. A linha do Equador marca zero graus. Então, a Amazônia, né? Ela pega aqui a faixa da linha do Equador, tá? Já a Antártida, galera, ou Antártica, ela está distante da linha do Equador. Então, a circulação que ocorre entre as duas regiões, elas vão pegar aqui fluxos de faixas de latitudes distintas. Eu vou ter uma baixa latitude. O que é uma baixa latitude? É onde a Amazônia está, na região equatorial. E uma alta latitude, que é onde a Antártica está. Uma alta latitude é distante da linha do Equador, tá? Então, os fluxos de ar, né, que vão estar atuando aqui, ó, a poluição, por exemplo, que sai da Amazônia e a massa de ar frio que sai, né, do continente gelado em direção ao Brasil, a MPA, massa polar atlântica, que vai estar influenciando aqui no território brasileiro. Inclusive, essa massa polar, ela consegue chegar à região norte, né, a Amazônia, provocando o fenômeno que a gente chama de friagem, né, que é uma redução da temperatura aqui da floresta amazônica, né. Na região norte, a gente chama esse fenômeno ali de friagem. A massa polar, ela sai da região Antártica, vai avançando, avançando, avançando e chega lá no norte do país. Em compensação, a fumaça das queimadas, por exemplo, também circulam sempre pela atmosfera. Então, o que que a gente vai observar aqui? Fluxos de ar, né, fluxos de circulação atmosférica entre latitudes distintas. Baixa latitude, que nesse caso a baixa latitude aqui seria a Amazônia, tá bom? E nesse caso a alta latitude seria a Antártica. Então, a gente tem a Antártica como baixa e a Amazônia como, a Antártica como alta latitude e a Amazônia como baixa latitude. Beleza? Alternativa E, alternância da pressão do ar equatorial. Não. Aqui na região equatorial, a gente tem uma região de baixa pressão, porque a região de baixa pressão é formada por um ar quente, né? A pressão atmosférica é o peso que ele coloca na superfície. O ar, ele exerce um peso na superfície. Em regiões de elevada temperatura, como a linha do Equador, nesse ar mais quente tem tendência a subir e causa uma baixa pressão. Ele não coloca peso na superfície. O que a gente vai estar percebendo então aqui, que a gente também elimina essa alternativa E. Essa troca atmosférica entre Antártica e Amazônia, tão distantes, tão distantes um do outro, fluxos de faixas de latitudes distintas. Baixa latitude, linha do Equador, alta latitude, região polar. São localizações distintas. Lembrem que a latitude e a distância de qualquer ponto da Terra em relação a ela, a linha do Equador. Beleza? Bom, eu espero que você tenha compreendido, que você tenha gostado, tirado suas dúvidas. Continue aqui conosco no AXP Resolve e até o nosso próximo encontro.